Vem, vem brincar e Ika Vem, vem brincar comigo, vamos transformar Um, dois, três e Ika, Ika Ika, Ika, pula, estica, vamos até lá No nosso mundo, vamos brincar e esperar Amigos, todo mundo junto, nesse mundo de aventura, fruto e feliz As Aventuras de Lili e Cacoala Isso ou Aquilo? Vamos tocar mais um dos nossos sucessos, amiga? Sucesso? Você tem certeza? Então vamos! É um, é dois e... O que foi isso? Joana, você ouviu aquilo? Aquilo? Aquilo o quê, Domi? Que coisa estranha é essa, Joana? Será que isso vem do mundo ripelica, Joana? Só a mala pode nos dizer, meninas, venham É hora, é hora, é hora Malinha, abre agora! Que coisa estranha é essa, Joana? O nome disso é antena Ela ajuda algumas coisas a funcionarem melhor Direita ou esquerda, e agora o que fazer? São tantos os caminhos por qual devo seguir Ficamos bem confusos, ficamos sem saber Às vezes é difícil ter que decidir Hum, interessante, muito interessante Tá bom, tchau Muito obrigada pela ajuda, tchauzinho Oh, Zepp! Ripelica, Zepp! Vamos lá, Zepp! Vamos achar esse... No mundo ripelica! Acho que tive uma ideia, Lilica Essa antena é feca de que mesmo, hein? Metal! E metal a gente encontra onde? No mundo subterrâneo? Linda, maravilhosa, a mais inteligente ideia, Doninha Ok, vamos lá Mas não... E se a gente teitasse na floresta antes? Ou nas nuvens? Passageira Lilica, última chamada pra viagem Vocês, que bom O que tá acontecendo, seu Guido? O senhor tá bem? Que linda! Muito, muito Tô pensando aqui, Lilica Isso deve ter algo a ver com o contador do tempo Sim, o vulcão! Claro, dona, claro! Mas e se a gente falasse de novo com a Joana? Por via das dúvidas? Oh, Zepp! Vamos chamar o Zepp! Oh, Zepp! Espera! Vamos tentar primeiro o vulcão, tá bom? Puxa! Um super puxa! Nada, nadinha O vulcão tá quietinho A gente nunca vai descobrir de onde vem aquele... Você viu aquele guidinho, Lilica? Vi! Você acha que é ele que tá fazendo barulho? Não, mas o problema deve estar acontecendo na Vila dos Guidos Vamos pra lá, então Mas e se a gente desse uma olhada no lago? Ou no moinho? Não te bate uma dúvida às vezes? Uhum Ai, que difícil! Mas a gente tem que escolher um caminho, amiga! Parece que o problema é com aquele... Aquele... Aham, com aquilo! E vamos ter que chegar perto dele, né? Aham Mas pode ir na frente, se quiser Agora só temos que ver pra que serve esse botão Eu tô achando que esse negócio é, assim, do bem, pessoal É Ele é do bem Bem, tá tudo bem Obrigado, Lilanas Que doido! A gente muito tão nervosa Isso aqui só toca música Mas e se tentasse achar um som mais... Hã? Ou uma música que tivesse... Ou, sei lá Se tentasse uma assim, tipo... Sabe... Sabe o que eu acho, Lilica? Que você acordou com muitos e-si, e-si, e-si Colados na cabeça Acordei, é? Uhum A gente precisa escolher uma música e curtir Essa tá legal, né, povo? Tá! Uhum 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 Tem que escolher Tem que escolher Tem que escolher, escolher Tem que escolher Tem que escolher Tem que escolher, escolher O que vai comer E o que vai tentar Se vai se correr ou pular Se tem picolé Ou salada de fruta A gente sempre fica mais mais e a água Tem que escolher Tem que escolher Tem que escolher, escolher Tem que escolher Tem que escolher Tem que escolher, escolher Uhum O que vai vestir O que vai vestir Se é cruz ou vestido Cabelo preso, curto ou cumprido Se brinca sozinha Ou se chama os amigos Se é de bola ou de esconderijo Esconderijo! Tem que escolher Tem que escolher Tem que escolher, escolher Tem a escolher, escolher Tem que escolher O que vai vestir É constata É não Aqui está Acreda Tem que escolher Obrigado.